Ouvir a corrupção de quem te adora Deixa que eu sinta a vida como outrora Quero ser feliz, fugir da ilusão Fazer sorrir meu pobre coração Tão triste só, não posso caminhar Sofrendo a te esperar, meu bem Volta, a tua ausência me maltrata Mata, esta saudade que me mata Quero outra vez sentir nos braços meus Teu corpo então, molhando os olhos teus Direi assim, eterno seja o nosso amor Quero ser feliz, fugir da ilusão Fazer sorrir meu pobre coração Tão triste só, não posso caminhar Sofrendo a te esperar, meu bem Volta, a tua ausência me maltrata Mata, mata, esta saudade que me mata Quero outra vez sentir nos braços meus Teu corpo então, molhando os olhos teus Direi assim, eterno seja o nosso amor Pra sempre amor, o nosso amor